Ai de mim, ai de mim, miseros restos, provocações, estão preparados hoje? Preparem seus corações. Quando pediu para ser convidado a vir aqui, esse senhor que está ao meu lado, ele disse que faltam filosofia e ética ao Brasil, o que impede de evoluir culturalmente como nação. Uma vaga frase de efeito, tem que ser melhor explicada. Ai ele disse que inclusão, uma palavra em voga no país, é apenas uma palavra, porque a inclusão social, de fato, está muito para trás do que se anuncia. E que ele, ele próprio, seria um exemplo vivo disso. Então nós o chamamos. Nós o chamamos para provocar o quanto ele quiser. Lembrando que não vai adiantar nada, porque pouca gente vê esse programa. Mas às vezes, acontecem coisas boas de quem vem aqui. Ele é Ned Jr. Ned Jr. Passamos uma pergunta pequena para você. Quem é você? A resposta pode ser grande. Eu sou um músico. Antes de ser músico, eu sou brasileiro. E antes de ser brasileiro, eu sou um ser humano, igual a todos os seres humanos. Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos de idade. 35 anos? Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,8 de altura. 1,8 metro. 1,8 metro. Agora, como é que o mundo, explica para nós aqui, talvez a gente não consiga entender, mas tenta explicar. Como é que é o mundo visto da perspectiva de um anão? Olha, Pujão, é um mundo de enfrentamento constante. Desde a hora que eu abro a porta da garagem da minha casa, em que a vizinha ri da minha cara, uma senhora de 80 anos, e ela aponta para o netinho dela de 5 anos assim, olha o anãozinho. O anão no Brasil é motivo de piada. Ainda? Sempre foi. Por que ninguém sabe que você é músico? Porque a música é um subemprego aqui nesse país, né? Aliás, não só no país, como no mundo inteiro. Eu morei na Europa há 5 anos e passei fome na Europa. Em que lugar da Europa? Eu morei na Suíça. Eu estudei em Lausanne, em Kersers. E rodei a Europa inteira. Bom, antes de eu morar na Europa, eu já tinha ido tocar com o meu pai lá, umas duas vezes, fizemos Paris duas vezes, fizemos Rotterdam, enfim. O fato de ser filho de Nelson Mede ajuda? Fecha um monte de portas. E eu já falei para o meu pai isso. Isso é coisa de filho, né? Isso é coisa de filho. Não, isso não é coisa de filho. Eu posso te exemplificar. Não, porque eu tenho um filho músico, que ele disse assim, pai, é muito pesado ser seu filho. Mas eu espero que ele se acostume um dia a ser meu filho. Meu pai, ele foi banido do estereótipo global, vamos dizer assim, da Rede Globo, né? Porque ele não se dava bem com o Boni e o Boni, vice-versa, não se dava bem com ele. A ponto de quando o meu pai, ele entrava no programa do Chacrinha, o Boni, ele saía da técnica, ele não queria nem ouvir a voz do meu pai. Mas o sucesso dele foi imenso. Sim, mas ele teve que projetar a carreira dele no exterior, né? Porque senão ele ia estar passando fome igual eu estou passando fome hoje. Ele deixa? Ele quer que eu passe fome, né? Você não fala assim. Eu sou sempre a favor de paz, viu? Eu era um funcionário de uma estatal, já extinta. E foi resolver uma questão de ordem interna da empresa. Mas aí, um desses deslocamentos para resolver esse problema, eu sofri um acidente. E tive uma fratura na coluna cervical, entre a C6 e a C7. Fiquei tetraplégico. Foi uma lesão um pouco até mais alta. Mas eu consegui ainda readquirir o movimento dos músculos superiores, apesar de não conseguir dos dedos, né? Mas eu não tinha movimento e nem sensibilidade no maxilar inferior. Eu perdi a sensibilidade. Mas, rapidamente, eu consegui a sensibilidade dos braços e do maxilar. O que você faz? Muita coisa. Posso citar para você, tem mais um mês para sair dizendo. Mas, desde as questões socioeconômicas, políticas e etc. Isso aí, desde nove da manhã a onze da noite, eu fico no ar o tempo todo. Até o horário do provocações também, né? O etc é que eu sou procurado, muito procurado, para resolver questões sociais, locais, estaduais, até coisas de fora do Estado. Mas eu vou citar um exemplo. Hoje, o Fernando acabou de ligar para mim, marcando essa entrevista. Assim que eu acabei de desligar o telefone, um cidadão já ligou para mim para resolver uma questão de um problema de um grupo. Um grande grupo empresarial do país está causando um problema de poluição muito grave aqui na Aranjeira. Um problema sério está matando muita gente. Inclusive, já entrei com ações na Justiça, envolvi o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, para resolver essa questão. E o problema está muito grave. E um dos prejudicados, um ex-presidente da Associação de Nomeadores, já pediu a minha ajuda, já o orientei. De onde vem esse poder todo? Eu acho que das pessoas. Das pessoas humildes, das pessoas honestas, que têm coração, das pessoas que não corrompem, das pessoas que não são corrompidas, do ser humano que gosta de Deus e do próximo. Você fica aqui na cama em contato com o Brasil? Não. Com o mundo. Provocações. Provocações. Será que provocações? Não, sei lá o que é esse programa. O anão, quanto mais aparece, mais pequeno se afigura. É uma frase do Marquês de Maricá. Faça um comentário. Um comentário filosófico sobre isso. Faz uns dois anos eu estudei, eu pesquisei, sobre o estigma do anão na humanidade. E, por incrível que pareça, eu liguei no Discovery Channel e estava falando justamente sobre isso. Tinha uma imagem, uma pintura, que era o trono do rei, e o trono do rei estava sobre três degraus pequenos. Porque o trono do rei não pode ficar no chão. E, nessa pintura, estava um rei sentado no trono e estava um casal de anão sentado no degrau do trono. Um marido com a sua mulher e dois filhos menores. E, nesse documentário, foi muito engraçado, porque eu fiquei muito espantado com a realidade, que até então eu não conhecia, e nem meu pai sabe disso. Que, eis que se aproximava um amigo do rei, e chegava a ele, e chegando ao rei, falava, Ó, meu rei, eis que me apraziei de uma dessas tuas crias. Será que poderia eu tê-la, uma delas, para comigo? Então o rei pegava um dos filhos e dava, como se fosse um filhote de cachorro. Ou seja, o anão, ele já carrega, desde a época medieval, essa coisa que não tem o direito ao pensamento. Parece que é um cachorro vira lata. Isso parece mais uma comédia do que uma verdade, né? É a comédia da vida, né? Vamos ver, vamos ver, você está muito... não consegui arrancar a tua alma ainda. É verdade. Vamos lá, o seguinte. Fala um pouquinho sobre a vida sexual do anão. Todo mundo quer saber. Por que essa alegria é tão boa assim? É engraçado, porque todo mundo pergunta se anão tem pau pequeno, né? E dizem que tem pau grande. É. Todos falam a mesma coisa. É o que dizem, né? É aquela piada do chato, do anão, que ele joga tartaruga e fala, esse aqui é o meu chato, né? Enfim, eu nunca namorei uma anã. Sempre namorei mulheres grandes, né? Por que, hein? Porque na minha época de adolescência eu conhecia muito poucas anãs, tirando minhas irmãs. E... As mulheres tinham um fetiche comigo. Então eu era mais dragado do que eu dragava. Elas te assediavam. Isso. Teve uma boa vida. É, não foi todo dia, né, Guilherme? Ah, engraçadinho. É engraçadinho. Depois que ela... O que é ser mulher? Ser mulher? Ah, pra mim ser mulher... Ser mulher é botão, botão, brinco, pra se identificar, mas eu não gosto. Por que eu não gosto? Não, é porque eu não gosto. Eu não sei, eu nunca... Pra começar, eu não posso usar brinco porque minha orelha cai. Ela inflama. Entendeu? Nem que eu possa aquele de pressão, sabe? Nem de ouro, nada. Eu não posso usar. Segundo, eu não gosto de... Não sou vaidosa, não sou vaidosa. Eu não gosto de usar batom. Opa, um perfuminho, um sabonetinho no corpo, um banhozinho, tá bom demais, entendeu? Corto minhas unhas, né? Beleza. Agora eu me sinto bem assim. E o que é ser homem? O que é ser homem? Ser homem... O cara, tá lógico, tem o órgão sexual de homem, lógico, né? E tipo assim, a barba, né? Gogó. Roupa de homem, né? Sapato de homem. Cueca. Aqui dentro? Como é que é? Dentro do cara? Não, se bem que também, assim, como eu sou um artista, né? Eu tenho... Eu vivo os dois lados. Eu sou uma artista, porque eu vivo os dois lados. Eu vivo o lado feminino e o lado masculino ao mesmo tempo, entendeu? Como é que é? Então, às vezes, até ainda agora, acontece de que tá com certos homens, e eles me confundir como um homem e passar batido, entendeu? E ali eu ganho a cabeça deles, pra ver qual, entendeu? A maneira deles ser, eles conversar, o que eles acham das mulheres e tal. Então, aí eu fico descobrindo cada coisa, podres, coisas assim, positivas, negativas, também, que referem a gente mulher. E também, descubro também, já descobri também, e tenho certeza que existe, homens que tem barba, bigode, tudo, e não é homem, não gosta de ser homem, gosta de ter vida dupla, né? Mulher, gosta de ser uma mulher e gosta de ser um homem também, mesmo tempo, entendeu? Então, pra mim, eu fico bem embaralhado, assim, às vezes. Pô, eu, né? De repente, eu ponho uma saia, batom, me caso com um homem, o homem vai, depois vai virar gay, ou é, já é gay. Que complicação, aí, fica muito complicado pra mim essa situação, né? Prefiro ficar assim mesmo, eu sou feliz assim, agradeço a Deus por ser assim, por estar vivo até hoje. Sou solteiro, nunca casei, nunca tive filho, nem quero ter, pelo amor de Deus. Sai fora. Quero casar com Jesus, se Ele me quiser como esposa. É que não, porque eu sou feia, mas não, Ele é... Olha, eu amo Jesus, eu amo Jesus porque é o seguinte, porque Ele não faz excepção de pessoas, por isso, se eu descobrir o que Ele faz, eu vou detestar Ele. Existem no Brasil duas classes. O desinformado que tem acesso à leitura, eu acho que esse é o pior. É aquele camarada que tem dinheiro pra comprar livro, não compra. mora de frente a uma banca de revista, não lê o jornal, não lê uma revista. A não ser que seja pornográfica, entendeu? Mas, existe aquele brasileiro que não pode comprar uma revista, isso é desinformado. Mas, mesmo assim, aqui no Nordeste, eu posso falar isso. Que é aquele brasileiro desinformado que não pode comprar uma revista, mas lê o Cordel. Conhece bem, eu tenho o exemplo de um homem que não teve acesso à leitura, aprendeu a ler sem professora, e é um grande leitor, João Sapateiro, um poeta popular. O senhor lembra de uma poesia sua chamada Anúncio Moderno? Sei. Então, diga. Queremos uma lourinha para se ouvir no balcão, mas que esteja bonitinha e do tipo violão. Quem não tem boa aparência não vai ser aproveitada. E é de nossa preferência, quem nunca reclama nada. Mesmo que seja formada e um padrão de honestidade, feia não é indicada para a nossa finalidade. E qual era a nossa finalidade? Está claro, né? Papá, moça, papá. Provocações ainda. Anões se organizam para lutar por seus direitos? Olha, aqui no Brasil tem a associação de gente pequena, né? É o Hélio Potts, um amigo meu. Mas ainda está numa fase muito embrionária. Engraçado, eu nunca vi sessões de Anões em revistas, nem em colunas de jornal, nem em programas de rádio, e nada. Por que não tem essa possibilidade de fazer? Eu acho que o anão, ele sofre de um preconceito muito maior do que o negro. Porque hoje o negro está na moda. Hoje você vai numa boate de funk, a mulher mais bonita da noite, ela está com o negão. O anão... O anão não existe perante a sociedade, Abujam. Nunca existiu. E o anão não pode formar uma sociedade deles? Pode, mas precisa de gente com muita visão. Tem algum anão de uma inteligência superior que você conheça? Não sei se eu estou perguntando bobagem também, você que sabe. Meu pai é um cara que ele... ele não é bobo não, viu? Mas ele é muito ele. Ele não quer saber de se unir ao coletivo. Dentro da cabeça dele, eu acho que ele não é um anão. Mas ele se uniu à religião? Diz ele que sim. Agora, sites sobre anões, que mais há da internet? De lendas, de piadas, de pornografia? O que é que vocês podem fazer para mudar esse quadro? Não vejo nenhuma alternativa. Como é que eu vou bater de frente com a sociedade? Eu não vou mudar o mundo. Porque se eu tentar mudar o mundo, eles vão me crucificar. Mas essa frase, por exemplo, não é de um anão. É uma frase de quase todos nós. Ninguém vai conseguir modificar o mundo. Quem é que vai mudar o mundo? O mundo é impossível de mudança. O mundo é uma causa perdida mesmo. Felicidade é uma ideia velha. Não adianta nada. Olha, do jeito que está indo, com certeza. Do jeito que está indo, com certeza, é uma causa perdida. Olha, isso aqui foi um acidente. Eu trabalho com pintura. Isso aqui foi dia 30 de dezembro. Eu indo para o serviço, 7h30 da manhã, fui acidentado. Estou correndo aí atrás de um direito obrigatório que a gente tem, mas não estou conseguindo nada. Quando eu sofri o acidente, o médico me fez um relato doloroso para um jovem de apenas 22 anos. Chega para mim e diz, olha, eu sem nenhum preparo psicológico, né? Apesar de estar bem fisicamente na época. Ele disse, olha, você nunca mais vai voltar a andar. Então, o impacto é grande, né? Então, eu só ficava satisfeito quando eu estava dormindo. Então, quando eu acordava para encarar aquela realidade, era duro. Algumas pessoas até trouxeram o livro do Marcelo Rubens Paia. Li, conheço o livro. Então, era um túnel escuro, totalmente escuro, sem aquela luzinha. Então, depois de 19 anos, eu acompanhando todas essas questões do avanço da medicina, vem hoje a célula tronca embrionária. É a luzinha do fim do túnel. Entende? Então, eu não posso deixar de estar bem informado com as questões do mundo. Quando é que você sonha que você é um anão? Eu não sonho, eu vivo, porque a minha realidade, ela bate todo dia, às seis horas da manhã, na minha porta. Eu sou um anão, mesmo que eu não queira ser, mas eu sou um anão, porque eu gosto de ser anão. E eu quis vir anão. Sei. Isso é legal para você, não é? Para mim, é. Bom, sendo legal para você, os outros que vão para o inferno. Agora, quando você está sozinho, você tem algum sentido, você tem algum sentimento obsessivo? Eu tenho, eu quero vencer na vida com a minha arte. Quando eu era criança, eu ouvia heavy metal, eu já estava protestando, sem saber o que era protesto. E só depois que a boa causa do samba me abraçou. Você é um bom baterista, você acha? Eu sou um baterista eficiente. Eu dou conta do meu recado. Isso é legal. Digamos que você não tenha tido um momento de liberdade que você gostaria de ter na vida. Esse programa é para isso. Mas já acabou. Para a pessoa exercitarem a sua liberdade. Fale o que você quiser para terminar o programa, sem nenhum temor, sem medo nenhum. Use aquela câmara para falar tudo o que você quiser. Queria dizer que o mundo é uma causa perdida, mas que independente dos independentes, siga os seus sonhos. Não importa qual seja o tamanho deles. Não importa que o mundo inteiro se vire contra você e diga, não vai ser possível. Isso aí, você é louco, você é um... Porque eu segui o meu sonho e hoje eu estou aqui. Eu não tenho nada, mas eu estou seguindo o meu sonho. Tá bom. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, tá? Eu não tenho nada, mas eu estou seguindo o meu sonho. Eu sinto a vida calefar pelos poros. Eu não posso conter o apelo de minha anatomia. Eu sou o veículo frágil das hipóteses desconexas, das crenças céticas, dos hermetismos confessos, corpo que não cabe em recipientes invólucros, experimentações de conter. Eu sou o títere das articulações engessadas. Sou eu mesmo, meu próprio simulacro. Eu sou o títere das hipóteses desconexas. Amém.